Universidade, um universo de conhecimento e possibilidades. Teologia PUC Paraná O curso de Teologia da PUC Paraná tem muita história para contar. Tudo começou em 1974, quando foi inaugurado o curso de Ciências Religiosas, com a finalidade de preparar agentes de pastoral, leigos e religiosos. Em 2002, a universidade passou a ofertar o curso de graduação em Teologia, que atualmente conta com turmas formadas por leigos e leigas engajados nas comunidades eclesiais, cristãos, membros de outras igrejas, assim como seminaristas e religiosos. O curso auxilia na formação de pessoas capazes de estabelecer um diálogo aberto e maduro sobre a área. Todos os estudantes matriculados no curso de Bacharelado em Teologia da PUC Paraná possuem bolsa de 80%. Esta é uma iniciativa do Grupo Marista e Reitoria da PUC Paraná, em parceria com a Arquidiocese de Curitiba, tendo em vista o fortalecimento da eclesialidade. O curso prepara você para realizar um trabalho pastoral qualificado nas comunidades eclesiais e instituições de ensino, além de pesquisar e produzir conhecimento nas áreas de ciências bíblicas, da teologia sistemática e do diálogo com as ciências e a cultura, diante de uma sociedade pluralista. O perfil de quem busca essa área é bastante heterogêneo, contemplando desde aqueles que objetivam uma qualificação para seu trabalho pastoral nas comunidades eclesiais, bem como padres, pastores, agentes cristãos e religiosos, que visam se tornar professores e pesquisadores nas áreas da teologia ou das ciências da religião. Além de atuar nas comunidades eclesiais, os egressos de teologia encontram oportunidades de trabalho em obras educativas, assistenciais e de saúde, atuando em hospitais, empresas, associações comunitárias, meios de comunicação social e ONGs. O curso conta com amplas salas equipadas com aparelhos audiovisuais e biblioteca com acervo completo na área de ciências humanas, além de inúmeras obras clássicas e atuais. Após a conclusão do curso, o egresso encontra na PUC Paraná possibilidades de estudo no âmbito do mestrado e do doutorado, voltados à qualificação para a docência e a pesquisa, aprofundamento dos estudos e do compromisso firmado entre a universidade, a comunidade, a sociedade e a igreja. Teologia PUC Paraná Enquanto a fé move montanhas, o conhecimento transforma o mundo.